Olá, eu sou a Tânia Capel e eu sou uma contadora de histórias. E eu vim aqui hoje para contar histórias para vocês. A história que eu escolhi é uma história que eu gosto muito. É a história de uma menina muito valente, a Vasilissa. O nome da história é Vasilissa a Formosa. E essa história veio lá da Rússia, um país muito distante do Brasil. A Rússia fica lá pelo lado norte, nosso polo, né? E aí, lá é muito frio. E assim, com o inverno muito rigoroso, as mulheres do campo, as camponesas, se reúnem entre elas para costurar e preparar grãos para esse inverno. Então, elas passam juntas toda primavera e o verão. Quando o inverno começa a chegar, cada uma vai para a sua casa. E aí, para elas não sentirem faltas dessa roda de amigas e das conversas, elas tecem algumas bonequinhas que elas dão de presente entre elas. Essas bonequinhas representam a presença delas durante o inverno. Assim, quando elas sentirem falta de conversar com alguém, de uma amiga, elas apertam bem apertadinho as suas bonequinhas e se sentem perto de novo de companhias. Bom, a Rússia tem muitas tradições em fazer bonecas. Uma outra tradição é uma boneca que é passada de avó para neta, de mãe para filha, de tia para sobrinha, de irmã mais velha para irmã mais nova. Elas também fazem bonequinhas de tecido. E essas bonequinhas, elas servem para manter também junto da gente, para não ter medo de ficar sozinha e não sentir falta dos nossos familiares. Bom, uma bonequinha bem propícia para esse momento de pandemia, não é? Então, além de contar a história da Vassalissa, que tem a ver com uma bonequinha, eu também vou ensinar vocês a fazerem essa bonequinha, para dar de presente para as mulheres que vocês gostam. Mãe, avó, tia ou uma amiga. E assim, durante esse período que a gente tem que ficar em casa, vocês se sentem acompanhadas, tá bom? Então, antes da história, já prepare aí, perto de você, vamos fazer como as mulheres lá na Rússia, ok? A gente vai pegar o que a gente tiver por perto. A gente vai precisar de uma bolinha, que pode ser uma molinha de tecido, como essa minha aqui. Eu vou usar essa aqui, que é mais fácil para o vídeo. Vocês também podem usar, ó, uma bolinha de árvore de Natal. Essa aqui quebrou e ela pode servir para fazer a cabecinha da nossa boneca. Também podemos usar bolinhas de gude, ok? Então, qualquer bolinha que você tiver por perto. A gente vai mesmo aproveitar tudo que a gente tiver em casa, tá bom? A gente também vai precisar de tesoura, de retalhos de tecido, também pode ser uma roupa que você já tenha e que não usa mais, qualquer pedaço de tecido que esteja sobrando na sua casa, tá bom? E fitinhas, pedacinhos de fita. Pode ser aquelas fitas que vêm em presente, qualquer tipo de fita que você tiver aí, tá bom? Linha e agulha. Cola branca, se você quiser. E aí, um ingrediente muito especial da nossa bonequinha. Lá na Rússia, as bonequinhas são cheias, né, recheadinhas de grãos. Então, a gente vai pegar um pouquinho, ó, de algum grão que a gente tem em casa. Eu sugiro o arroz, porque o arroz não estraga, tá? Alguns outros tipos de grãos, eles criam bichinhos. O arroz, tá tudo certo, pode ter certeza. As minhas aqui, ó, são recheadinhas de arroz, tá bom? Separou esse material? Vamos primeiro pra nossa história? Então, agora, com vocês, a história de Vasilissa, a formosa. Vasilissa era filha de um casal de camponeses, que moravam lá na Rússia. Eles tinham uma única filha, que era Vasilissa, e viviam os três muito felizes. Até que um dia, a mãe de Vasilissa ficou muito doente. Mas muito doente. E muito preocupada, minha filha ficar sozinha neste mundo, chamou a Vasilissa para uma conversa. Ela disse assim, Vasilissa, minha filha, eu acredito que não fique muito mais tempo aqui nessa vida. Então, eu te dou a minha bênção. E te dou também essa bonequinha amiga. Essa bonequinha vai estar sempre junto com você. Nunca se separe dela. E todas as vezes que você precisar de um bom conselho, dê de comer e beber para a sua bonequinha. E ela saberá exatamente o que te dizer. Passado alguns dias, o papai do céu chamou a mãe da Vasilissa para ele morar lá com ele. E assim, a Vasilissa ficou sozinha com o seu pai. Sozinha não. Ela tinha a bênção da mãe e a sua bonequinha. A vida não ficou lá muito fácil para a Vasilissa, né? Mas todas as vezes que ela precisava de um bom conselho, ela apertava a sua bonequinha e dizia, bonequinha amiga, bonequinha beleza, ouça aqui a minha tristeza. Dava um pouquinho de comer e um pouquinho de beber para a sua bonequinha. E a bonequinha sempre tinha um bom conselho. E assim, os dias foram passando. Porém, o pai de Vasilissa, muito preocupado em criar a filha sozinha, pois ela só tinha oito anos, decidiu se casar novamente. E assim, Vasilissa ganhou uma madrasta e duas irmãs. Só que isso não foi lá muito bom para a Vasilissa não, sabe? A madrasta era uma pessoa muito ruim. E as suas filhas seguiam por esse caminho também. E assim, quando o pai de Vasilissa precisava viajar para vender alguma coisa como mercador ou para conseguir alguma coisa na cidade, as irmãs e a madrasta faziam coisas terríveis com a Vasilissa. Colocava ela para fazer todo o trabalho de casa. E assim, a Vasilissa ficava com um monte de tarefas. Mas ela não se importava. Todas as vezes que ela se sentia preocupada em não dar conta de tudo, ela chamava a sua bonequinha e dizia bonequinha amiga, bonequinha beleza, ouça a minha tristeza. E a bonequinha sempre tinha um bom conselho para dar à Vasilissa. Sim, a bonequinha também ajudava ela a fazer todo o trabalho de casa. Barreiro quintal, passar a roupa, fazer a comida. Bom, a Vasilissa ia crescendo e ficando cada dia mais bonita, mais formosa, mais corada e mais feliz. As irmãs, muito pelo contrário, junto com aquela madrasta, iam ficando cada dia mais magras de ruindade. Por mais que comecem, elas iam secando e ficando horrorosas. Bom, um dia, o pai da Vasilissa precisou fazer uma longa viagem. Aí aconteceu de que a madrasta com as suas filhas armaram um plano contra a Vasilissa. Elas se mudaram para uma cabana próximo à floresta. Um lugar muito perigoso, porque nessa floresta vivia uma bruxa terrível, a Baba Yaga. A Baba Yaga tinha a fama de fazer coisas terríveis com as pessoas. Comia as pessoas como se fossem frangos assados. Assim, ninguém se aproximava da casa de Baba Yaga. Bom, lá, morando na cabana, perto da floresta, as irmãs e a madrasta sempre inventavam algum motivo para que Vasilissa entrasse na floresta. Às vezes precisavam de gravetos para acender o fogo, às vezes queriam flores para enfrentar a casa, às vezes precisavam de folhas, sementes, sempre uma desculpa. Vasilissa, então, entrava na floresta com todo o cuidado. levava no seu bolso um pouquinho de pão e um pouquinho de água. E assim, junto com a sua bonequinha amiga, bonequinha beleza, sempre conseguia voltar ilesa, sem nenhum arranhão. As irmãs iam ficando cada vez com mais raiva da Vasilissa. Como ela conseguia sair ilesa sem ir na condição nada com ela? Então, a mãe, madrasta, junto com as suas filhas, meia-irmãs de Vasilissa, fizeram com que todas as velas da casa se apagassem, de forma que não tivesse fogo algum. E então, a Vasilissa ia precisar conseguir fogo para elas. Mas aonde teria fogo? Na casa da Baba Yaga. E assim, lá se foi Vasilissa. Com uma trouxinha de comida, coragem, a sua bonequinha, rumo à floresta, para a casa da Baba Yaga. Assim que ela saiu, de manhã, muito cedo, de madrugadinha, ao entrar na floresta, ela viu passar um cavaleiro branco, todo vestido de branco, num cavalo branco. Caminhou, andou mais um pouco, o sol já estava a pino. Então, passou por ela um cavaleiro vermelho, todo vestido de vermelho, num cavalo vermelho. Vasilissa caminhou muito, mas muito mais. Quando a noite começava a cair, ela avistou, então, as cercas da casa da Baba Yaga. As cercas eram feitas de estacas de ossos humanos. E em cima de cada estaca, existia uma caveira. E dos olhos dessas caveiras, saía um fogo. Então, Vasilissa, viu passar por ali, um cavaleiro preto, todo vestido de preto, num cavalo todo preto. E logo, uma ventania tomou conta do lugar. E Vasilissa, viu, vindo em um caldeirão voador, com uma vassoura como remo, a terrível Baba Yaga. Baba Yaga tinha o nariz virado para baixo e o queixo virado para cima. E assim que chegou perto da cerca, começou a afungar, começou a cheirar, e finalmente disse, Estão sentindo cheiro de carne humana. Quem está aí? Vasilissa, então, muito educada, apertando a sua bonequinha, disse, Sou eu, vovó. Moro aqui, na beirada da floresta, e minha madrasta e minhas irmãs me pediram para buscar fogo com a senhora. Sei bem quem são essas pessoas, disse a Baba Yaga. Conheço o seu pessoal. Vamos, menina, vamos, entre. Vasilissa passou pela cerca. Ao chegar na porta da casa do Vasilissa, a porta era toda enfeitada de ossos humanos, e a fechadura parecia uma boca cheia de dentes. Vasilissa continuou apertando a sua boneca no bolso, e entrou corajosamente. Baba Yaga, então, disse para Vasilissa, que se ela quisesse o fogo, teria que trabalhar por ele. E assim, passou uma lista de tarefas para a menina, onde ela teria que fazer de tudo. Vair o quintal, lavar e passar a roupa, fazer a comida da Baba Yaga, deixar a casa toda em ordem. Na manhã seguinte, o cavaleiro branco passou, vestido de branco, no seu cavalo branco. E a Baba Yaga, então, saiu deixando Vasilissa com todas as tarefas, e dizendo que se até o final do dia não encontrasse tudo feito, comeria Vasilissa como se fosse um frango assado. Vasilissa não se intimidou. Apertou a sua bonequinha e disse, boneca amiga, boneca beleza, ouça a minha tristeza. Deu para ela um pouquinho de comer, um pouquinho de beber. E assim, a bonequinha fez toda a tarefa da casa para ela. Fizeram, inclusive, uma comida deliciosa. Quando passou o cavaleiro preto, todo vestido de preto, num cavalo preto, Baba Yaga voltou para casa, e encontrou tudo em ordem. A mesa posta e uma cheirosa comida esperando por ela. Baba Yaga, mais do que depressa, pôs-se a comer. E Vasilissa manteve-se ali, de pé, ao lado dela, muito quieta, só observando. Baba Yaga, então, disse, hum, essa comida está muito gostosa, acho muito estranho você ter feito tudo isso sozinha. Bom, enfim, vamos lá. Vamos, menina. Não quer saber nada, não quer me perguntar nada. Ah, dona Baba Yaga, não ousaria perguntar nada, senhora, disse Vasilissa. Ah, faz muito bem. Saber certas coisas antes da hora envelhece antes do tempo. Mas, enfim, não tem nenhuma curiosidade, não quer saber nada. Vasilissa, então, apertou a bonequinha que deu um sinal de positivo para ela. Então, ela disse, bom, se a senhora me permite, assim que eu saí da minha casa, de manhã muito cedinho, eu vi passar um cavaleiro todo branco, vestido de branco, num cavalo branco. Quem é ele, Baba Yaga? Ah, esse cavaleiro branco, vestido de branco, num cavalo branco, é a minha manhã. Ah, disse Vasilissa. E quando o sol estava pino, eu vi passar um cavaleiro vermelho, todo vestido de vermelho, num cavalo vermelho. Esse é o meu alvo dia, disse Baba Yaga. Vasilissa, então, perguntou, Ah, e quando eu cheguei aqui, estava escurecendo, eu vi passar um cavaleiro preto, todo vestido de preto, num cavalo preto. Ah, disse a Baba Yaga, essa é a minha noite escura. Vasilissa, então, calou-se. A Baba Yaga perguntou se ela não tinha nenhuma pergunta, e ela, apertando a sua bonequinha do bolso, que fez um sinal de não, respondeu, Não, a senhora mesmo disse que saber demais envelhece antes do tempo. Eu já estou satisfeita com as respostas. Baba Yaga ficou muito intrigada com aquela menina que sabia exatamente o que fazer e exatamente o que dizer. Então, perguntou para ela, Escuta aqui, menina, você muito bem, fez todos os serviços, tudo muito certo, sabe o que dizer, na hora o que dizer, de onde vem essa sapiência, hein? Vasilissa, então, disse que recebeu a benção da mãe e que tinha uma bonequinha que a protegia de todos os perigos. Ele dava muitos bons conselhos. Baba Yaga estalou os olhos e disse Ah, então vá-se embora. Gente abençoada que não me serve. Pegue o seu fogo. Então, pegou um pedaço de pau e espetou uma de suas caveiras com olhos incandescentes e disse que Vasilissa podia ir embora, que ela seria protegida até chegar à sua casa. E assim aconteceu. Vasilissa cruzou a floresta. Mesmo na noite escura, não tropeçou em nenhum galho, não se machucou em nada e chegou ilesa à sua casa. As irmãs e a madrasta estavam lá esperando e não acreditaram quando Vasilissa voltou. Elas achavam que ela já tinha virado o frango assado da Baba Yaga. Bom, com muita raiva elas receberam Vasilissa. que não se intimidou. Ergueu a sua caveira e dos olhos da caveira saíram muitas chamas e essas chamas torraram a madrasta e as irmãs. Baba Yaga, então, ficou livre da maldade delas mas também ficou sozinha. Decidiu que não ficaria ali sozinha esperando pelo seu pai. Afinal de contas, ela tinha saído ilesa até aqui mas quem poderia garantir que ela continuaria assim? Foi então para uma vila próxima e encontrou uma velhinha muito boazinha que tinha uma estalagem. Então, ela perguntou para a vovazinha vovazinha será que eu posso ficar aqui até o meu pai voltar de viagem? Ele saiu para uma viagem muito longa. A vovazinha que já conhecia a Vasilissa e a mãe dela de muito tempo atrás disse que sim que claro mas Vasilissa não quis ficar ali assim de favor não. Ela disse que trabalharia. disse para a vovó que se a vovó conseguisse para ela um pouco de linho e um tear ela poderia afiar e fazer um tecido e assim a vovó trouxe para ela um linho muito bom e arrumou um tear. Vasilissa fez um fio muito fino e construiu ali naquele tear uma cambraia de linho da mais fina. Entregou a vovó e disse vovó agora você pode vender esse tecido na cidade e assim eu posso pagar a minha hospedagem. A vovó quando viu aquela cambraia de linho fina de muita boa qualidade e disse isso aqui esse tecido aqui é um tecido digno de um rei não vou vender na cidade coisa nenhuma vou vender lá no palácio e assim na manhã seguinte saiu com aquele corte de linho e foi até o rei o rei quando viu o tecido disse como a senhora pode tecer um tecido tão delicado a vovó então disse que tinha sido sua netinha adotiva a Vasilissa o rei então ao invés de ficar com o tecido encomendou doze camisas para o dia seguinte a vovó voltou pra casa toda feliz afinal de contas doze camisas valiam mais do que um pedaço de tecido Vasilissa então pensou como ela costuraria aquelas camisas mas aí pulando no seu bolso estava quem? a sua bonequinha ela deu então um pouquinho de comer e um pouquinho de beber pra sua bonequinha que costurou as doze camisas assim a vovó pôde no dia seguinte levar as camisas ao rei quando o rei olhou aquela costura naquele tecido delicado ele ficou apaixonado perguntou o que tinha feito queria conhecer imediatamente Vasilissa Vasilissa quando as suas filhas nasceram ela fez bonequinha para as suas filhas e as suas filhas fizeram bonequinhas para as filhas das suas filhas e assim a tradição das bonequinhas continua até hoje lá na Rússia gostaram da história? então agora a gente vai fazer a nossa bonequinha tá bom? bom a primeira coisa a fazer é cortar uma bolinha de tecido tá vendo? como é que a gente marca essa bolinha de tecido? eu usei para a minha bolinha que é desse tamanho tá? cabe na palma da minha mão eu usei um pratinho de sobremesa tá bom? então vocês podem usar qualquer objeto redondo que vocês tenham ou um compasso quem tiver aí no seu material escolar um compasso tá bom? então tem que abrir bem o compasso para a gente conseguir aí uma bolinha de tecido que seja um pouquinho maior que a nossa mão tá bom? a gente vai dobrar um pedacinho para ver né? então a gente tem uma bolinha redonda e a gente dobra aqui um pedacinho certo? vamos marcar muito bem com a unha quem tiver com a mamãe do lado né? ou com alguém adulto se quiser passar no ferro de passar roupas também dá certo fica melhor mas se não a gente só passa a unha e deixa bem marcado como se fosse fazer uma dobradura tá bom? vamos pegar vamos pegar nossa bolinha eu vou usar essa bolinha que já tem um enfeite as bonecas na Rússia as bonecas na Rússia elas costumam não ter rostos mas a gente gosta de desenhar né? então fica a critério de vocês depois como vocês vão fazer o rostinho aí das bonecas tá? eu vou deixar a minha assim como a na Rússia a gente vai dividir ó bem no meio tá vendo? daquela metade vai colocar nela ó como se fosse um lencinho tá certo? vai apertar muito bem aqui a parte do pescoço dela e a gente vai começar a costurar costura muito apertadinho no pescoço pra cabeça não sair da nossa boneca certo? então ó ficou assim a cabeça presa como se fosse um lencinho e a gente então vai costurar toda essa parte aqui ó a gente vai juntar essa parte tá? como que a gente junta qualquer pontinho de costumo quem não sabe costurar pode apertar aprender já aproveita e façam como as mulheres lá na Rússia como a gente tá fazendo aqui no vídeo a gente pode dar uma adiandadinha né? bom costurei toda a parte da frente aqui e fechei minha bonequinha tá bom? então ó uma cabeça e um lencinho agora a gente vai fazer o corpinho dela qual o segredo do corpinho? vocês já viram fuxico? conhece alguém que faz fuxico? tem um pontinho que é pra fechar que é mais ou menos assim ó a gente vai vamos ver espetar a agulha e dar uma voltinha no tecido tá? espeta a agulha dar uma voltinha no tecido e a gente vai fazer isso todo o corpinho dela toda a barra ali que sobrou do nosso tecido certo? ele fica ó mais ou menos assim sanfonadinho por quê? vocês já vão ver então ah não sei fazer isso posso continuar fazendo ponto reto? pode é que assim ele fica mais fácil pra fechar se você não conseguir fazer esse ponto dando a voltinha e fizer um ponto reto talvez na hora de fechar o tecido vai ficar sobrando um pouquinho né? vai ficar assim ó sobrando vocês vão ver aí é só recortar uma bolinha de tecido e colar pra dar o acabamento na sua bonequinha sua bonequinha amiga bonequinha beleza que você pode dar pras suas amigas da escola que tão longe pra elas não sentirem a sua falta né? meu irmão ó vocês vão perceber que ela vai ficar como um saquinho tá vendo? e aí antes de fechar completamente vamos colocar o arroz essa hora a gente precisa tomar bastante cuidado pra não derrubar arroz pela casa toda né? pra nossa mãe não brigar com a gente então não fecha muita bonequinha pra conseguir pra esse tamanho a canequinha deu certinho a gente vai ó agora a gente puxa 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 e vamos fechar dar uns nozinhos aqui para o arroz não escapar tá bom? como eu disse quem não fez esse ponto fazendo né? a curvinha fez o ponto só retinho quem fez a curvinha vai ficar bem fechadinho assim ó tá? quem fez a curvinha talvez solte um pouquinho de tecido de linha do tecido a gente pode pegar corta uma bolinha de tecido e cola ou costura tá bom? então tô finalizando aqui a minha bonequinha amiga bonequinha beleza fecha bem costura dá um nozinho corta a linha e aí você dá uma arrumadinha nela ela vai ficar assim ó aí a gente pode colocar um lacinho pode enfeitar como quiser ó eu tinha um lacinho pronto aqui que eu vou arrumar e tá pronta a minha bonequinha beleza né? ela fica assim ó um pouco pesadinha e a gente pode dar de presente então ó essa aqui eu ganhei de um grupo de mulheres com quem eu trabalho essa aqui eu ganhei também não essa colocou o lacinho na cabeça essa eu ganhei de uma amiga também que é artista também num grupo de mulheres e essa aqui foi a que eu fiz hoje com vocês tá bom? espero que tenham gostado até a próxima e aí pra não se sentirem sozinhas guardem a sua bonequinha tá bom? um beijo até uma próxima oportunidade com novas histórias tchau 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 tchau